É, hoje é o dia de mais um encontro, de mais um evento, com certeza casa cheia Então vamos partir lá para Maringá, participar do evento do STR do meu parceirão Andrei Um irmãozão pra mim, inclusive ele foi o cara que fez essa logo aqui ó A logo do Bruno Garcia, quem fez foi o Andrei, rapaziada, lá do STR de Maringá Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Hoje vamos para o evento, vamos formar aquele bonde, vai eu, vai o Danilo, vai o Matheus Alguentinho, mano, vai formar um bonde de youtuber e vamos partir para lá, todo mundo com as naves rebaixadas Eu não vou viajar para o Voyage hoje porque ele está com o retrovisor quebrado Eu não acertei o carburador dele ainda, então ele não está em condições de rodar, rapaziada E o golzinho está lá no Modena, está fazendo o capô, então infelizmente nesse encontro a gente não vai poder ir com os nossos quadrados Mas não é por isso que eu não vou deixar de comparecer Então daqui a pouco o Matheus passa aqui em casa para me pegar e vamos acelerar, sentido Maringá Porque hoje, moleque, com certeza, STR Noturno é casa cheia E lembrando que no final do ano vai ter o Monster, que é o evento maior que eles fazem o sorteio daquele carro Então, fica ligado que no final do ano tem mais também Então vamos para o Zunec chegar e bora para o rolê Lembrando, se você quiser comprar algum produtinho, alguma camiseta do canal, algum boné ou algum adesivo É só entrar no link na descrição, é o primeiro link que é da minha loja, lá tem boné, tem camiseta, tudo o que você quiser Adesivo também você pode comprar e é nóis, fechou? Então vamos para o Zunec chegar e bora para o rolê Rapaz, agora tem elevador, ó Bora Tá pegando o retro Tá pegando o retro, tio Você vai ver Você baixou mais o bagulho Criou vergonha essa cara? Tá que enfim, hein Agora tá ignorante Tá ignorante, tá pegando o retro Então vambora, na hora que ele já tá atrasado, né Vamo então Cadê? Ó, Matheus quase Tem cara embalar lá na traseira, né Aí sim, hein Louco, hein tio Cortou? Olha o negócio da hora, vambora Caramba Tô falando, tio Que bagulho, tá ignorante mesmo, hein Ó Nossa Vamo que vamo, né Moleque, tá pegando no plano, moleque Tá lixando as fotos no plano Cê tá apetitoso, hein Vamo que vamo Cê é louco, tio As novas As novas Ei, deu nada Bora Olha Cê é louco Partiu Será que vai pegar? Cê é louco, papai Vambora Ô, tá aqui até Maringá Sem KM, tá Só pra você ficar tranquilo Vai ralar muito aí nesse chão aqui Eu vou no toque dessa aveira do Matheus, né Ele pediu pra mim vir na Goalé Porque a gente já conhece mais a estrada Acho que ele nunca foi pra lá Primeira vez que eu tô levando ele lá pro STR Vamo partir A molecada tá meio que espalhada Que nós tão mais atrasado Mas lá nós vamos encontrar todo mundo Fechou? Não sei se vocês vão cobrar aí Por que que ele tá saindo junto? Porque alguns ficou pra trás É nóis Cadu, vim chegar na STR Alguns imprevistos Mas tamo aí Ô, tio Primeiro perreco Primeiro Primeiro Não, peraí Monta ele aí primeiro Primeiro Monta aqui já Não, não foi eu não Nossa, arrancou aqui também Foi sozinho Não foi culpa minha O Malco tá desmanchando Foi sozinho Não tem culpa não, vi Nossa, tio Mas tá com sorte, hein Deixa aí Só pra sair nas fotos Tá ligado? Não precisa encaixar muito bom, não Daí a frente, ó Ah, merda Vou até o aplique aqui, ó Nossa senhora Mas tá bom Deixa eu desligar ela aqui Deu certo? Não Não, mas só pra as fotos Acho que fica melhor Rapaz Que mintio Mas também, ó Matheus baixou tudo que dava Vai vir nessa altura, ó Vai vir 150km, ó Ralando tudo Convidei meu parceiro Quasinho pra vir Você nunca foi em nenhum evento desse tipo O que você tá achando? Mano, eu venho muito pra um monstro Tio, o pessoal fala muito bem do STR Tipo, o pessoal de Londrina fala muito bem do STR Eu nunca tinha vindo Mano, quando você vem é outra vibe Não, o Malco é da hora É uma outra vibe É tipo assim, é o público que realmente curte Todo mundo se respeita Todo mundo conhece nós Olha esse safiro, tio Olha Essa daqui tá pra pra cara, hein Mas mano Pra bater ela, acho que só o Madalena mesmo Ah não Ah não Ah lá igual o Zê Madalena, tio Você é louco Mas o rolê aqui é da hora, rapaziada Ah, pra caralho, tio Agora você vai vir em todo certeza Opa, o Monster tá aí Quasinho, chora, Quasinho Chora, Quasinho Olha esse farol, que louco, mano E aí Essa é a G7, tio? Não Não? Caralho, quase Olha a seta, que louca, mano O cara dominou, hein, tio Louca Você percebeu que o seu pé cola no chão? É que essas pessoas usam pra arrancada, tá ligado? Aí fica Aí gruda mesmo Essa aqui, os apliques não voam Mas é ar, né? Ah Tá que um dia a sua vai ser ar Cadê a Tebão? Alô, Tebão É nóis Vai aí, ó Golzão da hora, rapaziada É nóis Valeu E esse naguinho de mão aí, portátil, moleque? Vamos dar uma carburada Vepa pros fracos Não tem Vepa, improvisa, né? Ó, o Mega, rapaz É louco, o bagulho é bom Olha, amigo É nóis Dentinho Comprou um adesival, ó Tá ligado, moleque Aí, fortalecendo a firma, hein? Quero ver se você vai comprar um meu depois Cadê? Calma Visconde, comprou um também Aí sim, moleque, doido, ó Valorizou uns treino real agora, tá vendo? Tá manhado Eeeh, legal Fazendo mais O dele vai ocupar o espadinho lá pra caber o deixe no Pará Falou mesmo? Aê, moleque doido Tamo junto, tiozão Ó, agora ficou bom Deu 10 cavalos a mais Cadê? Nossa, com Deus Visconde, Guarapuava Segundo Diego Tuller, né? É, segundo Diego Tuller Tamo junto, tiozão Felizmente animada Obrigado, viu? É nóis Ô, como é que chama aquela música nossa? Catuca, catuca Catuca, vem com você Ô, baixa ele agora, vai Baixou mais ainda, cê é louco Olha que cena, rapaz Cê é louco Levanta tudo pra ver, vai Tudo que der É, é isso Mentira Tá tudo no mais alto E aqui atrás? Mano, o mais alto é isso aqui, véi Tá louco Ué, velho Papai 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 Quantas marchas tem esse caminhão aí, ó Rapaz, já cruzou tudo Rapaz, já cruzou tudo Rapaz, já cruzou tudo É internacional Rapaz, é três... Tá parecendo um galo com raiva Valeu, rapaziada É nóis Tamo junto Rapaziada, tamo aqui com a União dos Quadrados Isso, olhando os Quadrados aqui de Maringá Olha a nave dos caras, véi Pra quem curte Quadrados Ô, gostei desse LED aqui, mano Você viu que show? Clareia bastante o negócio, né? Clareia muito, cara Turbão Nossa, preciso montar um kit desse Gol Olha que massa Esse aqui é Turbão, meu É, entendi Que massa Não tem motoria, não tem piloto, tá? Piloto é bom O que mais, tem mais um gol ali Vamos ali ver Olha, tem mais um golzinho Tem outro branco aqui na frente Olha esse gol aqui, ó CHT CHT? CHT E turbo Turbo Liso pra andar Meu, em Londrina tinha uma Paraty Só que era 1.6 CHT turbo É o segundo que eu vejo na minha vida E esse daqui preparadinho CHT turbo Aí, ó Pra quem só vê AP, né? Só vê AP CHT anda também CHT, ó É bem diferente o bloco Tem mais um golzinho Nossa, olha que saveiro bonito ali também, véi Nossa, é Essa roda chama Balina, né? Se eu não me engano Esse modelo Eu já filmei ela várias vezes Nossa, olha o bancão recaro Olha E turbo também Turbo oito bico injetado Oito bico injetado Olha que show Aí os caras tão aí participando Fechou, Lingo? Obrigado pelas palavras Tamo junto Seja bem-vindo, Maringá É nóis Espero você mais vez aqui com nós Valeu Tamo junto aí, ó Bora pra casa Evento finalizado Agora tô cansado Não vai comer um lanchão Agora E eu tenho mais 130 ganho pra andar pra casa Agora são, ó 1h15 da manhã Foca 1h15 Hoje, filho 3 horas é cedo Não vai comer ainda Os caras tão falando Tá preocupado O Chael Olha o Chael A cara preocupado O Chaelzão Ele saiu do SPR 10 horas Só pra vir comer aqui Olha lá Será que não chega inteiro lá hoje ou não? Vamos bater na mesa Vamos bater na mesa aqui Baixo junto aí Vai, eu vou lá O sabendo já tá desmontado Mas faz parte, ele baixou bem mais a sabendo Tá pegando muito mais Tá pegando tudo, velho Então, tipo, as coisas que eu vou soltar, velho Não tenho o que fazer Não é eu, tá? A comer e conversa não sou eu Faz parte, um pouquinho do Bruno só É o azar que tá com ele Mas isso aí é coisa boa, vim Então Rapaz, o Baitão tá vindo Embão mesmo, hein Rapaz Se for pra vim, tem que vir Rapaz Alô, Gê, tá caramelizado Brancão Tá longe aí Ele chega até a tremer Tá fazendo aluguel Não sai, né? Não sai, não Vem logo uma carreta daqui a pouco Não Não, me trem logo Maluco, olha Vem acordado no meio o bagulho Vem acordar lá, é tio Nossa Ó o frentista Ô, frentista, capricha aí, viu? Tá ligado, vim Tá aí sim, molequinho, ó Esse carro sem ar-condicionado aí, mano É foda, hein? Ah, não, hein? Parecendo o meu Voyage Quadrado, esse bagulho Parecendo aqueles FuscaVeg Deixando um rodinho limpando Porque não limpa Falou mesmo? Falou Chegando em casa e roscou Ô, vim Não dá pra levantar, tio Roscou Nossa, senhora Oi, roscou Ó, fazer o que, tio? Você viu? Passar e roscou, velho Ideia? Gangorrando Fudeu Aê, ó, ainda bem que estão os caras aqui, ó Vai Tio, vai ter que pegar do lado e erguer Aqui, ó Cara, hein, que pior Vai, tio Tá gangorrando o bagulho É, dá red, dá red Vamos pra trás Rapaziada, chegando inteiro, mas Só veram que tá faltando as peças Infelizmente Já tava meio que soltando, né, tio Na verdade Não foi que... Já, já tava soltando Aí o vento bateu Acabou de... Rau Aí... Isso aqui a ponteirinha também tava na hora de trocar Que o Danilo já tinha dado uma salvada, né? Já, mas agora tem que trocar, né? Agora vai ter que trocar, né? Eu tinha que trocar esse lado aqui também, ó Vou trocar as duas na vez, ó Já fica a zero, né? Modernão já dá aquele talento Ah, verdade Já tá molão Tem que trocar Modernão já dá aquele talento pra você depois Dá merguida, né? Que tá foda E ó, o adesivão novo Tá aqui hoje eu quase lanço Quem quiser comprar Né, molecão? Toda hora, né? Ficou toque, ficou toque Ficou meio torto, mano E ó Mas tamo aí, rapaziada Quase nem Valeu, tio Tamo juntando Muito obrigado Tá aí Gostou do rolê? Top, hein, mano Então, até a próxima Até a próxima Falou, tiozão Falou, obrigado Valeu, moleque Boa noite pra você Vai lá Olha o bagulho tombado Cê é louco Tá pegando no plano, tio Cê é louco Nem me diga Nem me diga Falou Olha aí É nóis Então tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Vai mais abraço E Bora dormir So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you